Bom, e sete pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos em cartórios, isso mesmo, para venda fraudulenta de terrenos. E esses mandados foram cumpridos na região metropolitana, em Cabo Frio, na região dos Lagos e também em São Paulo. Pedro Gato é apontado pelas investigações como chefe da organização criminosa. Ele foi um dos sete presos hoje pela Polícia Civil na Operação Terreno Alheio, realizada no Rio e em São Paulo. A quadrilha é especializada em falsificação de documentos em cartórios para a venda fraudulenta de terrenos no Rio. A mãe de Pedro, que é idosa, aparece como dona dos terrenos falsos. Segundo a Polícia Civil, o chefe da organização criminosa usava a mãe de 73 anos para convencer as vítimas a caírem no golpe. Hoje, ela chegou presa à cidade da polícia e negou que tivesse conhecimento do crime. Não sabia que você era usada. Não sabia nada. Manda assinar, eu assinei. Esse homem perdeu 200 mil reais com o golpe. Ele compraria esse terreno em Cabo Frio, cidade da região dos Lagos, próximo à praia, um local bastante valorizado. Terreno que fica a 80 metros da praia, entendeu? É um lugar bom, tranquilo, onde eu sonhava em construir minha casa e tudo acabou, né? Por causa dessa quadrilha. Um grupo também negociava terrenos na zona oeste do Rio. A escrivã levava as vítimas para firmar os contratos dentro do cartório, para dar um ar de legalidade ao esquema. Como essa funcionária do cartório tinha acesso a informações privilegiadas, eles vinham de quem era aquele terreno. A partir de saber quem é o proprietário do terreno, eles faziam uma documentação já falsa, passando o terreno para um integrante da quadrilha. Esse integrante da quadrilha passava a anunciar o terreno como se fosse dono. A vítima ia até ele, ele mostrava o documento, um documento feito pelo cartório, o papel era bom, timbrado, só que o conteúdo do documento era falso. Ao todo, foram expedidos oito mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Depois de preso, Pedro confessou os crimes. Os acusados respondem por organização criminosa, falsidade documental e estelionato.